Pensar que a gente vive sob uma condição estrutural e não sob uma etapa, uma condição passageira. Ou seja, nós não somos países em desenvolvimento. Nada nos sugere que a gente esteja arrumando para o que se conceitua como país desenvolvido. Isso é importante, porque coloca uma problemática política na desigualdade internacional. Não. Situar o Brasil como um país subdesenvolvido e disputar a ideia de subdesenvolvimento e compreender isso a partir do desenvolvimento do capitalismo é também entender que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são duas faces de uma mesma unidade. Os países hoje desenvolvidos não evoluíram do subdesenvolvimento. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento é como se fossem irmãos gêmeos. nascem no mesmo dia. Antes deles nascerem, os países hoje desenvolvidos não eram antes subdesenvolvidos, eram outra coisa. Eram economias coloniais e centrais. Não existia desenvolvimento e subdesenvolvimento. Elas nascem com o desenvolvimento do capitalismo e se conformam com estruturas radicalmente distintas e formadas de forma estrutural. Ou seja, para que um país subdesenvolvido se torne desenvolvido, tem que haver uma mudança radical e estrutural. Passa pela presença do Estado? Sim. Passa pela industrialização? Sim. Mas não só isso. Um país desenvolvido quer dizer, em síntese, um país em que o capitalismo, o capitalismo em bases industriais, engendrou um processo em que houve aumento de produtividade do trabalho. Então, houve a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial é marcada por um processo em que há menos trabalho humano e animal e mais, ou que esse trabalho é substituído em boa medida por máquinas e o processo da força humana e animal é substituído por máquinas e o trabalhador é relegado a um outro papel. Então, o trabalhador, vamos ficar no mesmo exemplo do sapato, que produzia dois sapatos, dois pares de sapatos de forma artesanal, agora no capitalismo industrial produz quatro pares de sapato. Esse aumento de produtividade do trabalho gera aumento de renda. A renda incrementada pela venda agora de quatro pares de sapato no mercado, ela é reinvestida nessa mesma economia nacional, que agora, ao invés de produzir quatro pares de sapato, vai também produzir seis pares de casaco. E aí o aumento da produtividade na produção de casacos vai gerar aumento de renda nessa economia, que vai ser reinvestido para que essa economia agora produza outras coisas. Isso é o desenvolvimento. Então, o aumento da oferta de novas coisas, ocasionado pelo aumento da máquina, ou seja, do progresso técnico, vai possibilitar que também haja diferenciação na demanda. Agora tem vários tipos de sapato. Agora tem vários tipos de casaco. Então, eu posso demandar diferentes tipos de sapato e casaco. Esse é o desenvolvimento. Então, há um paralelismo entre o que essa sociedade produz e o que ela consome. Se ela produz mais sapatos diferentes, ela consome mais sapatos diferentes. O subdesenvolvimento é radicalmente diferente. Primeiro que se propaga de forma desigual o progresso técnico, que é feito a partir do centro. Vai se propagar para a periferia. Então, aqui também há aumento de produtividade. Por exemplo, na produção de soja. Então, ao invés de produzir uma saca de soja, agora se produz duas sacas de soja. Um aumento de produtividade que é gerado pela importação de um tratorzinho. Só que o aumento da renda feita pelo aumento das sacas de soja não é reinvestido na economia nacional. Agora gerando uma nova fábrica que produz, então, têxtil, produz saco para embalar a soja. As nossas elites, elas desejam imitar, ou o Sals Furtado dizia, mimetizar o padrão de consumo das elites dos países centrais. Então, eles usam os nossos recursos, a renda gerada através do aumento da produtividade, que é gerada através da propagação do progresso técnico, para importar os casacos e os sapatos daquela nação desenvolvida. Então, a renda é drenada para o exterior. E aqui há um descompasso entre o que a gente produz e o que a gente consome. E aí, como esse dinheiro, essa renda, não é reinvestido na economia nacional, a gente não produz outras coisas, inclusive indústrias. E aí, isso vai fazendo com que nós sejamos uma economia especializada na produção, geralmente, de produtos primários e exportadora dos produtos manufaturados. E isso gera muitas consequências, porque há uma tendência à deterioração dos termos de troca, porque o preço da soja tende a ser estável e o preço dos produtos manufaturados tende a subir, porque há incremento técnico, há incremento salarial. Há uma tendência de uma coisa que se chama elasticidade-renda, que é baixa para os países que produzem produtos primários exportadores, porque quando aumenta a sua renda, não aumenta na mesma proporção o seu desejo por consumir café, por exemplo. Basta que você consuma a quantidade de café que você consome. Então, quando aumenta a renda nos países centrais, não aumenta a demanda na mesma proporção do que eles querem comprar da gente. Mas quando aumenta a nossa renda, aumenta na mesma proporção que a gente quer comprar deles, que a gente quer entrar na Shopee, essas porras, e ficar comprando besteira que vem da China. Então, há uma armadilha para a gente não sair dessa condição também, que é quanto mais aumenta a nossa renda, mais a gente manda a renda para fora. E isso aconteceu no governo Lula II. Quanto mais aumentava a renda da sociedade brasileira, mais tinha déficit na balança comercial, porque a gente mais mandava a renda para fora.